Boa noite a todos, boa noite a todas, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos dando o início a uma sessão solene para grupos importantes do nosso estado e eu fico feliz em receber todos vocês na Casa do Povo, conhecida como a Lerja Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos alguns protocolos a serem seguidos e depois eu vou estar explanando um pouco a respeito dos grupos aqui falados, teremos vídeos demonstrando um pouco do trabalho de cada grupo, os representantes a serem homenageados estarão falando um pouco do seu grupo e esta casa hoje tem a honra de estar reconhecendo a prestação que cada um de vocês tem feito na sociedade, aonde que muitas das vezes o trabalho governamental não chega, o trabalho de vocês chega mostrando humanização, excelência, amor, carinho, cuidado e valorização com o ser humano. Eu vou dar início a nossa cerimônia e eu queria aqui falar a nossa ata, fazer a leitura da nossa ata para podermos fazer a abertura da nossa sessão solene. Autoridades presentes, senhoras e senhoras, senhoras e senhores, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tira Dentes ao Instituto Faixa Preta de Jesus, representado pelo senhor Ricardo José Cavalcante, solicita ao cerimonial que o conduza até a mesa de honra. Nesta mesma ocasião, também realizaremos a entrega de moções de aplausos aos grupos sócio-educativo, evangelização, conhecido como EVG, do Estado do Rio de Janeiro, Força Team, conhecido como FTU, do Estado do Rio de Janeiro e também o Anjo da Madrugada. Gostaria de convidar para compor a mesa de honra também. Senhor pastor Luiz Eduardo Novaes, senhor pastor Israel Campos e Silva, senhor Edir Gomes de Paula, senhor Elias Gonçalves de Oliveira. Gostaria de quebrar um pouco o nosso protocolo, gostaria também de convidar o Sávio Vieira, que eu gostaria que ele relatasse um pouco do seu depoimento, da sua trajetória, para também compor a mesa, juntamente com os representantes aqui conosco. Por favor. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. virar a porta, senão, de repente... Música Vem cá Amém. 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 Quero aqui saudar a presença do senhor Luiz Cláudio de Amaralga, nosso advogado do Instituto Faixa Preta de Jesus, que se faz presente na nossa sessão solene de hoje. O Jorge Avelino Nascimento, empresário que conhece esse trabalho de perto também, tem ajudado e muito esse projeto social. Vinícius de Freitas e José Eduardo de Almeida Dias, que tem feito com que o trabalho social voltado a essa juventude venha a ser cada dia mais representado na nossa sociedade. Agradeço a presença e muito obrigado por ajudar esse projeto Faixa Preta de Jesus e os projetos a qual nós, assim, acreditamos e apoiamos em favor do futuro do nosso país, como também da nossa sociedade. Dando sequência à nossa fala, eu fiz uma breve saudação, fazendo um resumo para que não venha deixar nada a passar desapercebido de cada grupo, de cada projeto que aqui se faz presente, fazendo com que seja reconhecidas as suas importâncias, da sua grande relevância que tem para a família fluminense, para a sociedade fluminense. Nós que, antes até mesmo de chegar aqui nesta casa, já acompanhávamos trabalhos sociais realizados no estado do Rio de Janeiro. Força Jovem Universal, FTU, EVG, Anjos da Madrugada, o Sócio Educativo, muitos outros projetos. E, alguns anos atrás, tivemos a honra de conhecer o projeto Faixa Preta de Jesus, na Baixada Fluminense, na cidade de Nova Iguaçu. E nós lá estivemos presentes e temos apoiado não só esses projetos, mas muitos outros projetos, porque quem conhece a nossa bandeira de humanização sabe o quanto nós valorizamos a vida humana. Infelizmente, a gente tem visto o amor com o próximo a cada dia que se passa e se perdendo. E, quando nós encontramos pessoas do bem, que procuram fazer o bem sem saber a quem, ali exige um amor verdadeiro, ali exige um carinho. E isso não pode deixar morrer. E como nós podemos fazer para que isso não venha a morrer? Primeiro, apoiar. E, segundo, trazer esse reconhecimento das moções de aplausos, como também na medalha Tira Dentes, que é uma das maiores honrarias desta casa. E nós temos, através do nosso mandato, mostrado que podemos, sim, juntos, unidos, fazer algo melhor para a população fluminense. Então, para não deixar faltar aqui a fala a qual eu preparei para mencionar a cada grupo, detalhando um pouco da sua atividade, depois eu vou passar a palavra e fazer homenagem aos mesmos, eu quero fazer aqui o uso da minha palavra. Eu coloquei assim, hoje abrimos o plenário para receber pessoas importantes para o nosso Estado. Me sinto privilegiado e gostaria de externar a minha alegria em poder acompanhar de perto o Instituto Faixa Preta de Jesus e os projetos da Força, Tim Universal, da Evangelização, do Anjo da Madrugada e do Sócio Educativo. Estamos no nosso segundo mandato, na qual fomos reeleitos com mais de 80 mil votos. E quem acompanha o nosso trabalho tem visto que temos atuado da melhor forma, da melhor maneira possível, para fazer uma política séria, com compromisso e lealdade no nosso Estado. Muitas vezes, ou muitas das vezes, não vamos agradar a todos, mas temos a certeza de que fazemos com muita responsabilidade e entregamos sempre o nosso melhor em tudo o que chega em nossas mãos. Para quem está visitando a casa hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e se sintam-se, sintam-se em casa, pois aqui é a casa do povo. Sendo assim, gostaria de transmitir a todos a saudação ao presidente, Rodrigo Bacelar, que é o presidente desta casa. É importante destacar que a medalha Tiradentes, como também as moções aqui apresentadas, a maioria, a maior honraria da casa, a medalha Tiradentes, precisa passar pela votação dos 70 deputados desta casa. E essa homenagem teve a votação por unanimidade dos meus colegas parlamentares. Então, não poderia deixar de agradecer a todos os deputados que se mostraram favoráveis à entrega desta homenagem. Antes de passar a palavra, queria dizer que, quando a gente tem um trabalho humanizado, não fica difícil de escolher pessoas que tenham o mesmo pensamento que o nosso para serem homenageadas. Tanto o trabalho do Faixa Preta de Jesus, bem como o Grupo EVG, o FTU, o Anjo da Madrugada e o Sócio Educativo, fazem parte da nossa história. Posso dizer que podemos viver juntos a experiência da humanização que vem carregada de companheirismo, pensamento no próximo e a valorização daquelas pessoas que são esquecidas pela sociedade. E para aqueles que até então não conheciam o trabalho desenvolvido por eles, agora terão a oportunidade de conhecer. Estas pessoas somam não apenas para o nosso Estado, mas também para o nosso país. E como eu sempre procuro dizer, até o que era para dar errado, já deu certo. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para os homenageados, eu queria, sabe, passar a palavra para você, você que é uma pessoa, prova do trabalho, do compromisso humanizado, da ressocialização, do acreditar, do amor ao próximo, é que você se faz presente aqui hoje. Hoje, de todos que estão aqui compondo essa mesa, tem um trabalho similar ao trabalho que hoje te trouxe até aqui, te deu valor como cidadão. E eu queria que você, conhecendo um pouco da sua história, queria que aqueles que estão assistindo essa sessão solene pela TV Alerj, inclusive eu quero até aqui agradecer a todos que contribuem para a realização desta sessão solene. A todos da equipe de som, a equipe do cerimonial que aqui se faz presente nos auxiliando, a toda a equipe de segurança, até a senhora do café que está ali, nos dando o apoio, a todos da área da limpeza, os assessores do nosso gabinete, as pessoas que, de uma forma direta e indireta, trabalharam para a realização desse dia, desse momento, eu quero aqui agradecer. No final, estarei fazendo um agradecimento mais formal, mas eu quero já de antemão fazer esse agradecimento, porque eu sei que sem vocês nós não conseguiríamos realizar esta cerimônia. Então, sabe, sem mais delongas, muito boa noite, obrigado por você estar conosco e testemunhar um pouco do trabalho que tem sido realizado na ressocialização de pessoas. A palavra está contigo. Sim, senhor deputado Daniel, é uma honra estar aqui nessa casa. O meu nome é Sávio, tenho 27 anos, e hoje eu sou feliz, mas eu queria dizer que nem sempre foi assim. Eu tive uma infância complicada, onde eu vivi uma vida errada por muito tempo, cumpri uma medida sócio-educativa, passei em uma unidade do Degaze, e antes de eu conhecer esses trabalhos sociais que há na igreja, eu achava que não tinha jeito para mim, eu realmente era um caso perdido. Eu fui baleado, quase perdi minha vida várias vezes, e hoje eu vejo a importância desses trabalhos sociais como uma válvula de escape muito grande para os jovens que se encontram onde eu estive um dia. Hoje, pela misericórdia, eu sou noivo, vou casar, sou um microempreendedor, tenho um CNPJ, sou um barbeiro. Eu nunca ia imaginar que hoje eu ia ter uma oportunidade de estar aqui, nessa casa, com uma oportunidade de dar um depoimento do que Deus tem feito na minha vida e através dos projetos sociais que a Igreja Universal nos propõe. E muitos desses jovens que se encontram nas unidades, hoje, através do trabalho social, eu posso hoje dar um curso que antes eu fui ajudado pelo grupo do sócio-educativo, onde o pastor Luiz, que aqui também se encontra, eu cheguei desempregado, não tinha uma perspectiva de vida, cheguei a passar necessidade de pedir ajuda de familiares, e hoje, através desses trabalhos sociais, eu tive uma ajuda para fazer o curso, fiz o curso de barbeiro, e hoje eu dou aula para outros jovens que também passaram nas unidades de medidas sócio-educativas, que hoje a gente está formando novos jovens, novos barbeiros, assim como eu tive a oportunidade de fazer esse curso. e hoje eu vejo que realmente sem esses trabalhos sociais não há uma saída, porque eu realmente achava que não tinha jeito para mim, mas quando eu conheci os projetos, eu encontrei uma saída para a situação que eu vivia antigamente. Quando você começou na vida errada, você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. 14 anos? 14 anos. Há quanto tempo você já está no projeto? Qual foi o primeiro encontro, a sua idade, quando você encontrou o projeto e você foi ressocializado para que hoje você chegasse ao que você é hoje? Eu encontrei o projeto aos 23 anos, mais ou menos 4 anos atrás. Há 4 anos atrás? Sim, senhor. Hoje você ajuda através do projeto outros adolescentes, outros jovens a ter um futuro e a encontrar uma nova profissão. Sim, senhor. Inclusive, muitos deles que também eu me identifico porque eles realmente não têm uma saída. E hoje, eles fazendo o curso, eles estão aprendendo uma profissão. Alguns já estão cortando o cabelo, outros agora a gente vai formar no próximo dia 16. Então, antigamente, eu induzia os jovens a entrar no mundo do crime. Eu induzia os meus colegas a curtir, a usar droga. E hoje, pela oportunidade, a gente dá uma máquina de cortar cabelo para cada um deles com o certificado, os formando profissionais da área da beleza. Agradeço o seu depoimento, o sábio. e que Deus, através da sua vida, possa trazer outros sábios e ressocializar outros jovens, mostrando que esse trabalho, muitos outros trabalhos, acreditando no próximo, no futuro da juventude, traz, sim, resultado para a nossa sociedade. Obrigado. Sim, senhor. Falando do sócio educativo, é chegado o momento soleno da entrega das moções de aplauso, louvor e congratulações. O primeiro agraciado é o sócio educativo, mas antes, peço que a TV Alegre preparou o vídeo número 1 sobre a trajetória do grupo homenageado. ...que cumprem medidas sócio-educativas nas unidades do Rio de Janeiro. O Grupo Universal Sócio-Educativo tem essa proposta, levar uma palavra de fé para quem se encontra sem direção. Atualmente, as atividades desenvolvidas com os menores infratores são realizadas por aproximadamente 700 voluntários e mais de 5 unidades sócio-educativas na cidade. Esse trabalho é crescer e, principalmente, cuidar dos adolescentes. Entre as atividades estão trabalhos de atendimento, reuniões, acompanhamentos, batismos para os menores. MSA, movimentação sócio-abrigo, reuniões, acompanhamentos, atividades realizadas dentro dos abrigos e orfanatos para menores. Sócio-núcleo, trabalho realizado em comunidades para jovens nas drogas e tráfico, atendimento às famílias, acompanhamento e distribuição de cesta básica. Sócio-mulher, reuniões, palestras, atendimento e acompanhamento de mulheres que sofrem ou sofreram abusos sexuais e psicológicos. Sócio-teatro, trabalho cultural para pregar através de encenações em unidades, abrigos e comunidades. Sócio-bandas, música para animar eventos e ações do grupo. Sócio-virtual, trabalho de criação de conteúdo e divulgação do trabalho realizado pelo grupo. Sócio-esporte, atividades realizadas nas comunidades e nas unidades. Seja você também um voluntário do grupo e leve a palavra de Deus para quem tanto precisa. Hoje eu estou aqui dentro, quando eu saio daqui para estar no Sócio-educativo, usando essa camisa aí, Sócio-educativo da Unidessal. Tenho a satisfação de entregar a moção ao grupo Sócio-educativo, aqui representado pelo pastor Luiz Eduardo Novaes. Com a palavra, pastor Luiz Eduardo Novaes. Boa noite a todos. Obrigado, deputado, pela oportunidade. O grupo Sócio-educativo, a gente sempre fala que é um grupo utilizado por Deus para ajudar crianças, jovens, adolescentes, famílias. E o bacana é que, como vocês viram no vídeo, é amplo, mas são três áreas principais, as unidades sócio-educativas do Estado do Rio de Janeiro. São jovens que cometeram um crime, são adolescentes, crianças, estão presas, e como o Sávio é uma prova viva desse trabalho, a realização desse trabalho. são jovens que eles alegam que não tem estudo, que não tem apoio, que eles vão viver para o crime, e a gente sabe que o crime vai dar para eles ou serão presos numa de maior ou serão mortos. Então, o Sócio-educativo tem a missão de ressocializar, de dar para eles um curso, de dar para eles uma oportunidade, de aconselhar, de dar um apoio, abraçar. O grupo hoje deu uma desenvolvida, são aproximadamente mil voluntários no Estado, e a maioria deles, como o Sávio aqui na mesa, são jovens que eram do crime e foram ressocializados. Tem o trabalho também do MSA, que vocês viram aí, nós trabalhamos em abrigos, abrigos, orfanatos, crianças, também de adolescentes, de mulheres, mulheres violentadas, mulheres, adolescentes grávidas, e é um trabalho muito forte, são pessoas que foram rejeitadas pela sua família. Então, nós estamos lá para apoiar, para orientar, muitas delas, deles, tentam suicídio, então, é um trabalho importantíssimo, e também o trabalho de acompanhamento com as famílias. Então, são jovens que, exemplo, o MSA, Movimento Sócio e Abrigo, são crianças que muitas vezes estão lá no abrigo, no orfanato, não porque não tem pai e mãe, porque alguém alegou que a família não tem condição de cuidar daquele adolescente, daquela criança. Então, nós vamos ali, para dar o apoio à criança, o emocional, o espiritual, o social, mas também acompanhar a família, para que a família tenha condição para que aquela criança volte. Então, deputado Daniel, muito obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui, e queria agradecer mais pelo apoio ao trabalho socioeducativo. Nós que agradecemos. Dando seguimento ao próximo agraciado, a evangelização, conhecida como EVG, mas antes peço à TV Alérgica que exiba o segundo vídeo sobre a trajetória do grupo a ser homenageado. físico e espiritual às pessoas com as ações que acontecem diariamente. Ao pé da cruz, onde é ministrado que tudo é possível ao que crê. EVG sobre trilhos, fé e esperança aos passageiros que esperam e embarcam no transporte público. Guardiões da estrada Presente em trechos de rodovias de todo o país, acendendo a chama da fé em Deus nos corações dos caminhoneiros. Ponto de fé Oportunidade de aproximação com as pessoas, de falar de Jesus para cada uma delas, e mostrar que ele é o único caminho a seguir. Núcleo no lar Evangelistas fazem um trabalho abençoado em cada lar, levando as famílias à bênção e à restauração. Ponto de oração Para muitos, um ponto indica o fim de algo. Para os voluntários da EVG significa a chance de um recomeço, e mostram que todos têm a oportunidade de reinício de suas vidas com Deus à frente de tudo. EVG Consolador Presente nos cemitérios, dando apoio e suporte aos ilutados, levando o espírito consolador a quem passa pela dor de uma perda. EVG Night Visa prestar assistência para garotos e garotas de programa, trazendo para essas pessoas, que por muitos são desprezados, ajuda espiritual e social. EVG Digital Responsável por registrar e divulgar o trabalho dos demais projetos, são os olhos da EVG e viralizam os conteúdos nas mídias sociais. Unisocial Espalhando amor, solidariedade, alegria, cuidado e, sobretudo, fé. Através de ações dentro das comunidades, o Unisocial tem intensificado os esforços para arrecadar e distribuir alimentos e estender a mão a quem mais precisa. A Evangelização Universal vai por todos os lugares pregando o Evangelho, indo aonde ninguém vai e fazendo o que ninguém faz. Tenho a satisfação de entregar a moção ao Grupo Evangelização, aqui representado pelo pastor Rafael Campos da Silva. com a palavra, pastor Rafael Campos. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade ao deputado Daniel Liberon e falar do Grupo da Evangelização nos traz muita alegria, como vocês puderam observar, é um grupo com vários braços e esses braços. E esses braços, a única intenção é ajudar o próximo, sem a gente escolher raça, religião ou qualquer que seja alguma coisa que coloque uma barreira para que essas pessoas sejam ajudadas. E todas as pessoas que conhecem o Grupo da Evangelização, elas sabem que cada evangelista que sai à rua, que vai às comunidades, que chega a lugares onde, às vezes, para resolver alguma coisa para ele mesmo, ele jamais pensou em chegar. Mas o amor que eles têm ao próximo tem feito esse grupo desenvolver. no estado do Rio de Janeiro, nós hoje somamos aproximadamente 25 mil voluntários espalhados em todo o estado, chegando para ajudar aqueles que precisam. E um desses trabalhos, o deputado conhece muito bem, ele vai daqui a pouco falar, é com aquele pessoal que está sentado ali, temos até algumas pessoas que viviam em uma situação de rua e hoje eles mudaram de lado. Hoje eles vão em lugares onde pessoas que viviam com eles também nas ruas, alguns, infelizmente, ainda estão em situação de rua, mas nós temos feito de tudo para mostrar para essas pessoas que, por pior que pareça, a vida dela é muito valiosa. E a cada dia que nós nos levantamos, que nós saímos de casa para trabalhar, a gente sai com essa missão. Tentar salvar e ajudar mais um. Essa é a missão do grupo da evangelização. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço o pastor Rafael. No terceiro grupo, agraciado, é o Fossatin, conhecido como FTU, mas antes peço à TV Alegre para exibir o vídeo 3 sobre a trajetória do grupo para ser homenageado. O FTU, o Fossatin Universal, é um grupo de formação espiritual para adolescentes de 11 a 14 anos. Temos como principal objetivo fazer o adolescente desenvolver o seu relacionamento com Deus através da obediência da sua palavra. Para essa missão, temos os conselheiros, obreiros que dedicam parte do seu tempo para orientar e cuidar de cada time. O FTU tem encontros semanais para que os teens recebam cada ensinamento. Periodicamente, são organizados eventos que buscam o lazer e a união familiar. Entre eles estão The Family Walk, FTU Just Dance, reunião entre boys and girls, teens e família, passando a bola e show de talentos. Também temos as oficinas de dança, teatro, música e mídia. E você, o que está esperando para conhecer o FTU? Vem com a gente! Tenho a satisfação de entregar essa almoção ao grupo Fossatin FTU, aqui representado pela senhora Edi Gomes de Paula. Aplausos 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 Com a palavra a senhora Edi Gomes. Boa noite a todos, boa noite, deputado. Para nós é um privilégio estarmos aqui e fazermos parte desse projeto. O FTU, como todo o trabalho que foi mostrado, nós procuramos atingir os adolescentes nessa idade de 11 a 14 anos, que é a fase mais complicada na adolescência, adolescência, onde muitos conflitos surgem dentro do adolescente. E muitas vezes o pai acha que dando algo para o filho ele consegue suprir a necessidade que o filho tem. E nós temos recebido muitos adolescentes com problemas de adultos, com depressão, adolescentes que se mutilam, adolescentes que têm o desejo de morrer e matar. Nós estamos também com uma campanha do Stop Bullying nas escolas. Nós estamos fazendo esse trabalho que é novo para levar um stop a esse mal, que é o bullying que tem trazido muitos problemas às famílias. E, quando nós falamos de família, nós incluímos também o Teams e Família, que é uma reunião voltada para os adolescentes e os pais, onde nós ensinamos os pais, os adolescentes a resgatarem valores, de estarem à mesa juntos, de tirar um tempo de pai e filho. Ou seja, nós procuramos abranger todos os lados para que a família seja completa e o adolescente tenha uma vida saudável. E o mais importante que é levá-lo a nascer de Deus, a conhecer a palavra de Deus. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Nós que agradecemos. no nosso último agraciado com a moção é o grupo Anjos da Madrugada. Aqui representado pelo senhor Elias Gonçalves de Oliveira, peço a TV Alerge que exiba o vídeo número 4 sobre a trajetória do grupo a ser homenageado. Projeto iniciado em 2011, a função do Anjos da Madrugada é servir ao próximo. Diante das crises econômicas do país, é possível verificar o aumento de moradores em situação de rua. A falta de emprego, vícios, conflitos familiares, dentre outros motivos, contribuem para que essas pessoas passem a viver embaixo de viadutos, nas praças e calçadas. Semanalmente, os voluntários do projeto Anjos da Madrugada vão ao encontro de pessoas em situação de rua para acolher aquele que a sociedade despreza e levar esperança ao que sofre ao relento. Mais do que realizar um trabalho social, é mostrar a importância de cada pessoa, dando toda a atenção e também atendimento espiritual a esses que são desprezados e excluídos pela sociedade. Tenho a satisfação de entregar a moção ao grupo Anjos da Madrugada aqui representado pelo senhor Elias Gonçalves de Oliveira. Aplausos Aplausos Com a palavra Elias Gonçalves. Boa noite a todos. Agradeço primeiramente a Deus, deputado Daniel Liberlom, pela oportunidade. Bom, começaram a falar, ele começou falando de amor, de amor ao próximo, e o grupo é exatamente isso. trabalhamos com pessoas em condições de ruas e vamos onde ninguém quer ir. Fazemos o que ninguém quer fazer, vamos lá dar um abraço. E não só isso, eu lembro que a última pregação que o pastor fez lá com a gente, o Daniel Liberlom, falou de oportunidade, que ele não estava levando apenas uma alimentação, ele estava levando uma oportunidade, aquilo a gente guardou para a gente, porque realmente é uma oportunidade, ninguém quer estar lá. Felipe falou para Daniel, Felipe falou para Nathanael, falou, encontramos o Cristo, de quem falaram nas cartas lá, e perguntaram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quem olhar para a rua, ninguém dá nada por eles. Mas toda terça-feira, a gente se reúne, o grupo se reúne, para ir para a rua, como o pastor falou aqui, para tentar ganhar talvez mais um. Dar uma oportunidade. Particularmente, para mim, é um privilégio, fazer essa obra, porque a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E é um privilégio. Eu lembro que quando eu cheguei na Universal, eu aprendi que ou tu contava história, ou tu fazia parte da história. E, graças a Deus, nós escolhemos fazer parte da história. Trabalhamos a terça-feira, hoje tem um pessoal na rua, dividimos em três grupos, só para tentar ganhar talvez mais um nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, é um privilégio. Muito obrigado por estar aqui. nós que agradecemos, Elias, pelas suas palavras, lembrando a todos que não conhecem um pouco do trabalho do Anjo da Madrugada, o Anjo da Madrugada é um braço extensor do projeto EVG, que é a evangelização, como todos aqui ouviram e assistiram os projetos que assim realizam cada um em áreas específicas. E quando ele menciona que foi uma das nossas últimas palavras, é que nós tivemos o prazer de trabalhar junto, tanto eu quanto o pastor Rafael e alguns aqui que se fazem presente, porque esse trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade social já se estende na nossa vida há mais de 18 anos. tanto é que nesta casa legislativa nós temos uma frente parlamentar de humanização e nós sempre procuramos levar a humanização em todas as pautas que nós defendemos. O Estado é laico, nós temos as nossas bandeiras, mas nós sempre ouvimos a todos, até porque nós aqui somos representantes do povo e nós sempre procuramos entender qual é a necessidade para, através daquela necessidade, procurar a solução e entregar para a sociedade um respeito, uma dignidade, algo que muitos não encontram na vida pública. Sabemos que nós nunca seremos melhores do que ninguém, mas nós sempre queremos e procuramos ser diferentes. E quando nós procuramos trazer esses grupos que aqui se fazem presente nessa mesa hoje, é fazer com que todos conheçam que por mais que vivemos num Estado, num país, num mundo difícil, existem pessoas do bem procurando levar o bem a quem precisa. E chegando ao momento em que esta Casa de Lei concede a medalha Tira Dentes, a maior honraria oferecida nesse Parlamento ao Instituto Faixa Preta de Jesus, representada pelo senhor Ricardo José Cavalcante, inclusive peço à TV Alerj que exiba o vídeo 5 sobre a trajetória desse grupo a ser homenageado. Eu sou de João Pessoa, da Paraíba, onde teve dificuldade na vida familiar. Já era criança, a gente chegou no Rio de Janeiro em 73, né? Eu nunca estei numa escola. Eu tive que me virar no dia a dia. então eu conheci a droga muito cedo com 11 anos, fumar, cheirar. Chegou um momento na minha vida que eu fui morar na rua. Um amigo meu, Maurício, falou, vou te dar um emprego, vai na loja. Aí comecei a trabalhar de faxineiro. Depois eu passei para vendedor do balcão, conheci minha esposa nessa loja e aí tudo deu uma guinada. Como ele era ex-dependente químico, saindo do mundo das drogas, que ele gostava do esporte jiu-jitsu, que ele já fazia luta quando era novo, ele veio com essa ideia de pegar e fazer um projeto para crianças carentes de luta. A gente sonhou com o nome e colocou para acontecer em 2007 com muita dificuldade, com muito não, com muita desconfiança. meu marido, você ficou meio maluco, né? Como é que você vai fazer? Aí eu não sei, mas eu vou trabalhar com isso e eu não sei ainda o que que é. Faixa preta de jiu-jitsu, ele tinha esse nome, faixa preta de jiu-jitsu, não tinha nem projeto. no começo eu fiquei, né, com medo, mas como eu trabalhava também, eu falei assim, então, vai nessa que eu seguro a onda. E aí ele começou a fazer. Ah, eu acho que a maior dificuldade é a parte financeira, porque quanto mais a gente ajuda, mais a gente quer fazer. É uma divórcio com muita cara de pau. Eu sou chato, as pessoas se escondem. A gente começou com seis crianças, agora a gente tem que criar as famílias, né, então, não é fácil, né, conseguir manter isso aqui. Nesses 13 anos, mais de 30 mil passaram pelo projeto. A gente tem pessoas que moram na Holanda, pessoas que são advogados, pessoas que são, entendeu, são bem-sucedidos. A gente perdeu em uma base de cinco que foram assassinados. Uns cinco que foram assassinados. Não tem jeito, né? Não tem como você salvar todos e queiram mudar de vida. A gente tem um pensamento, né, que é o seguinte, a gente nunca pode tratar com diferença ninguém. a gente tem que ser igual a eles. E esse projeto social, ele abraça as pessoas que lá fora são rejeitadas. E esse caminho aqui, cara, você fica dentro de um octógio lutando, entendeu? Não para de vir lutador. Tu, 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 não tem negócio de uma luta daqui a seis meses. É uma luta por dia. Vamos lá, chão, todo mundo com a mesa, que é um chinelo. Vamos lá, pessoal. Passe lá, um abraço, vem. Tenho uma satisfação de entregar a medalha Tiradentes ao Instituto Faixa Preta de Jesus, representado pelo Ricardo José Cavalcante. Aplausos 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 Com a palavra Ricardo José Cavalcante Boa noite Então, a gente falou que não ia sentir essa emoção, mas não tem como. Não sou de ferro, nem sou super-homem, mas dizer que obrigada ao deputado Daniel Liberão, obrigado ao Deus de Ael, Obrigado à minha esposa, 20 anos nessa pegada comigo, 16 de Faixa Preta, esse vídeo, isso foi em 2000 e tal, dentro da pandemia, e hoje a gente consegue ser um projeto diferenciado, porque a gente tem trabalhado com amor. E o amor é isso, eu estou aqui com um monte de pessoas que trabalham com amor, sou um pingo d'água perto desses caras da Universal, e assim, eu fui da Universal e eu sei como é que é diferenciado, mas assim, toda honra, toda glória, a gente tem que dar para Deus, porque como que um morador de rua, ex-drogado, analfabeto, consegue montar uma estrutura tão grande, e aí Deus pega e fala, agora tu vai ser honrado, para mim, essa medalha não é minha, não é do Faixa Preta, de todos os projetos que trabalham ajudando crianças, então hoje eu consigo dar 3 mil pratos de comida, consigo dar inglês, tem aí o nosso aluno Maico, que fala inglês fluentemente, nem precisou ir para a Rava, então, tudo esse processo, esse conceito, agradecer ao nosso deputado estadual, Daniel Liberão, essa casa, que é uma honra estar aqui, recebendo isso, mas, é continuar, quando eu for embora, e amanhã amanhecer, acabou, eu tenho que continuar trabalhando, para ter mais medalhas, mais homenagem para o social, não para o Ricardo, dizer que, eu, estou honrado demais, não consegui dormir, porque, em 2008, eu vi uma pessoa receber essa medalha, e falei para a minha mulher, um dia eu vou receber essa medalha, chegou a hora, então, assim, isso, os seus sonhos, suas metas, seu foco, seu alvo, fazer diferenciado, o tempo inteiro, em poder, estar ajudando, hoje, a gente tem aula de surf, imagina, um projeto, isso começou com o jiu-jitsu, tem aula de surf, hoje, nós temos skate, vamos lançar o Espaço Chorão, com o senhor Eduardo, da Facilite, então, isso tudo, envolvido em levar o garoto, nossos alunos, hoje, vão para a escola, levam um bombom, levam um biscoito, levam uma rosa, porque a professora já está assustada, quando ela chega e vê um garoto, levando um bombom, uma rosa, um biscoito, ela já fica leve, então, preparando crianças para um futuro, tratar bem os professores, e obrigado a todos da minha equipe, que estão aí, meus professores, nosso Donato, minha esposa, dizer que, o maior ainda está por vir, que é fazer criança feliz, 24 horas, gratidão a todos, obrigado, um abraço, um, dois, três, faixa preta de Jesus. Ele está vivo, está respirando aqui. Vou fazer a nossa saudação final, para o encerramento da nossa sessão solene, após, aqui eu queria convidar o grupo, de uma forma individual, já que vocês estão aqui, eu sei que não, é um dia, no meio da semana, praticamente, à noite, o trânsito não coopera muito, e como aqui colocou, o pessoal do Anjo da Madrugada, está um grupo na rua, então, não veio todo o grupo, eu sei que também, em faixa preta de Jesus, não veio todo o grupo, do FTU, do sócio, do EVG, mas, de uma forma rápida, até porque a casa também, ela tem o seu período de permanência, mas que vocês pudessem registrar, junto com o grupo de vocês aqui na frente, cada um, o seu representante, com a homenagem, assim recebida. antes de eu fazer aqui, a minha leitura final, eu quero deixar registrado, que todos vocês, são bem-vindos a esta casa, lembrando que, essa cadeira que vocês estão sentando, são cadeiras aonde deputados sentam, isso aqui é o nosso plenário, ele funciona, às terças, às quartas, e às quintas, das três da tarde, até cinco horas, podendo se estender, algumas horas a mais, no expediente final, e dependendo das sessões extraordinárias. Lembrando que, não só se estende a esses três dias, a casa é formada por comissões, frentes parlamentares, que ficam deliberando projetos de leis, que venham somar, para a população, para o estado do Rio de Janeiro. Essa aqui é uma casa de lei, é uma casa onde, a população fluminense, de uma forma democrática, coloca os seus representantes, então nós temos aqui pessoas de várias ideologias, de vários partidos, mas sempre buscando o bem-estar e o melhor para a nossa sociedade, respeitando todos. A gente fala que o plenário é soberano, aqui no campo de ideias, nós discutimos, nós debatemos, mas todos somos amigos, porque queremos sempre o bom para o nosso estado, para a nossa população. finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito e admiração aos homenageados de hoje, que aqui compõem a mesa. Também não posso deixar de agradecer aqui aos profissionais que contribuíram para a realização e também que esse evento acontecesse. Como aqui coloquei a TV Alerj, que tem feito um excelente trabalho de transmissão e cobertura e entrevista em todos os eventos e todas as realizações de sessões e audiências públicas desta casa. O cerimonial, que tem participado de ponto a ponta, desde o início da marcação deste evento, desta sessão solene. A comunicação social, que tem contribuído muito para a realização desta sessão. Os seguranças que mantêm a ordem desta casa. O departamento médico, caso o Ricardo passe mal, aconteça alguma coisa, a gente é surpreendido. A gente está acolhido por uma equipe médica, porque a gente procura sempre dar todo o suporte a todos os eventos e as atividades desta casa. Aos nossos amigos do departamento do som, que nos permite levar tudo o que é aqui falado, a quem está nos assistindo pela TV Alerj, pelo canal do YouTube, inclusive esta sessão solene está registrada, estará registrada após o seu termo, no canal do YouTube da TV Alerj, caso você queira assistir na íntegra, estará lá para que todos possam assim assistir. Os assessores do nosso gabinete, como aqui coloquei, de uma forma direta e indireta, têm contribuído e contribuiu muito para a realização deste evento. Muito obrigado. E também gostaria de agradecer ao pessoal da limpeza, que mantém o nosso espaço agradável e também bem acolhedor, e não esquecendo dos nossos assistentes no elevador, que mantém ali a nossa ida e vinda nesta casa. E eu gostaria de agradecer a Deus por nos dar mais uma vez essa oportunidade e de homenagear pessoas importantes do nosso Estado. Feito assim, declaro encerrado a nossa sessão. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos